Tu me chamaste, eu te respondo, estou aqui. Tu me chamaste, tu me chamaste, pelo meu nome, eu te respondo, estou aqui. Tu me chamaste, eu te respondo, estou aqui. Tu me chamaste, pelo meu nome, eu te respondo, estou aqui. Tu me chamaste, pelo meu nome, eu te respondo, estou aqui. Tu me chamaste, eu te respondo, estou aqui. Tu me chamaste, eu te respondo, estou aqui. Jerusalém, louva-te ao Senhor, Jerusalém, louva-te ao Senhor. Jerusalém, louva-te ao Senhor. Jerusalém, louva-te ao Senhor, glorificas-nos ao Senhor, louva-te ao Senhor. Ele reforçou as tuas mãos e vençou os teus filhos. Jerusalém, louva-te ao Senhor. Jerusalém, louva-te ao Senhor. E que estaleceu a paz nas tuas frutas e sanciou-te com a flor da Maria. Jerusalém, louva-te ao Senhor. Jerusalém, louva-te ao Senhor. O Santo Santo é o Senhor Deus, Deus do Universo, Deus do Universo. O Santo Santo é o Senhor, Deus do Universo. Mostra-me a ti, no meu coração A asa é sempre do batismo e da vida Queremos apresentá-la ao Senhor Santo, santo, é o Senhor Deus Deus do universo, Deus do universo Santo, santo, é o Senhor Deus Mostra-me a ti, no meu coração Santo, santo, é o Senhor Deus Deus do universo, Deus do universo Santo, santo Santo, santo, é o Senhor Deus do universo Pai nosso, nossas mãos e mãos Pai nosso, bem-te queremos Pai nosso, te oferecemos Pai nosso, nossas mãos e mãos Pai nosso, que estás no céu Santo, santo, é o vosso nome Venha a nós o vosso reino Que seja feita a vossa bondade Assim na terra como no céu Pai nosso, que estás no céu Pai nosso, que estás no céu Pai nosso, bem-te queremos Pai nosso, que oferecemos Pai nosso, nossas mãos e mãos Pai nosso, que estás no céu Pai nosso, que estás no céu Pai nosso, que está no céu Pai nosso, que estás no céu Amigo das meninas Criancinhas, destas obras andorinhas, todas melhoras de luz. Já temos no coração, Jesus Cristo eu queria, que veio a nós neste dia, na primeira comunhão. Que veio a nós neste dia, na primeira comunhão. Como já soube os farises, vai em nossa eterna graça. Deixa-me o rio que possa, e eu vou desmaiar a Deus. Já temos no coração, Jesus Cristo eu queria, que veio a nós neste dia, na primeira comunhão. Amém. Amém.